Música Tá certo Tamo junto, bom dia seu Braz Bom dia meu amigo Tudo bem com o senhor? Graças a Deus Ó, o seu Braz normalmente Quando a gente chega aqui na horta dele Ele tá mexendo com couve Que ele tem bastante couve, é o cara da couve Que eu falo pra todo mundo Só que hoje, tá na cebolinha seu Braz Tem que mudar a planta né? É, seu Braz O senhor tá me falando, bateu um papo com ele Ele falou que essa parte aqui da roça dele Tá vendo um monte de cebolinha É só pra muda Seu Braz Tem assim, o senhor plantou isso daqui Exatamente pra tirar a muda ou não? Depende, ela não cresceu muito Ou teve alguma coisa O que você resolveu tirar pra muda? Aqui era couve, que nem você via né? Certo Aqui era couve Então não pode plantar couve duas vezes em um canto É Aí eu plantei a cebolinha pra mim tirar a muda E agora vou tirar a cebolinha E vou fazer a planta até plantar a couve de novo Vai tirar, tira e já planta a couve de novo Vai plantar a couve de novo Tá certo Aqui o seu Braz tem bastante couve Seu Braz Agora conta pra nós Por que corta assim a cebolinha? Porque ela vem mais rápido né? Ah, vem mais rápido Essa palha Essa palha que a gente corta aqui ó Ah Essa palha que a gente corta Que tá toda cortada Ela cai todinha, sabe? Ah Aí vem o brotinho Aí o brotinho já vem limpo Ah, já vem limpo Aí já é uma planta nova né? Já é uma planta nova Ah Seu Braz tira tudo E seu Braz O senhor Do jeito que ela tá aí O senhor planta? Ou o senhor lava ela? Não, do jeito que tá aqui eu planto ela Ah, do jeito que tá a planta E aí seu Braz Você pode mostrar pra nós O tamanho da muda que o senhor faz? Por exemplo Aqui dá uma muda É Pra você Pra você te vir Com a cebolinha normal Pra você colher rápida Você tem que plantar no mínimo Três pezinhos desse No mínimo três É Menino três Três pezinhos desse Três pezinhos Plantando três pezinhos desse Seu Braz Quanto tempo pra ela crescer? Ah Sessenta e cinco dias Se você souber tratar direito Você já tá colhendo ela Sessenta e cinco dias Tá colhendo? Tá colhendo Rapaz Então seu Braz Esse tanto que o senhor tá tirando aí Vai dar pra plantar Quantos canteros mais ou menos? Muito hein? Ah Esse aqui não vai dar pra plantar muito não Vai dar muito não? Não que não rende não Esse aqui se der pra plantar Se der É dois canteiros Dois canteiros? É isso aqui ó É que o senhor planta ela grande também né É É que o senhor planta ela grande Você tem que Manter numa espécie ó Esse aqui já a gente não planta Já perde Tá vendo? Isso aqui você não vai plantar E perde seu Braz É porque se você for plantar isso aqui Ela vai demorar pra Ela vai demorar pra ela chegar isso aqui ó Aí o Ah tá O tempo que ela vai gastar não vale a pena Isso não vale a pena Ele faz esse esquema que o senhor faz aí né Deixar pra muda Nunca vende tudo Ah não Tem que deixar né É né Tem que deixar porque hoje se você for comprar um canteiro de hoje Você pode ir nos bailando lá agora Se você for comprar um canteirinho de hoje lá pra você fazer muda Os caras querem até 10 conto no canteiro de hoje 300 conto Seu Braz Ontem o agricultor me falou que tá valendo 300 conto um canteiro de cebolinha pra muda Então você tem que deixar né Não tem que deixar Tem que deixar Tem que ter sua muda Eu Desde quando eu moro aqui 35 anos Nunca tive despesa pra comprar muda de couve Nunca tive despesa pra comprar muda de Isso aqui ó Cebolinha Que eu deixo pra plantar Salsinha nunca comprei A primeira vez que eu comprei Depois da primeira vez De 30 anos pra cá Eu nunca fiquei sem cimento cara Olha isso Eu mesmo colho de cimento Eu sou burro Sempre deixa um cantinho pra Na verdade Tá certo não Tá certinho seu Braz Isso E tem que ter já o do coentro mas não tem jeito Do coentro não dá Ele vinga cara Flora que é uma beleza Mas quando eu coloco o carocinho Fica pequenininha e murcha Cair Murcha e cair Fica abarrado para o esquema né Não faz né Deve ter algum Ah certeza Bem bolado ali pra Só pra você comprar dele Só pra comprar é É Cimento de bloco eu compro Eu comecei Eu eu O senhor faz Eu faço Eu colhi um o que Um sete quilos de cimento de bloco Olha Rapaz Sete quilos de cimento de bloco Seu Braz Dá pra ficar quanto tempo Você Sete quilos de cimento de bloco Se for comprar na casa de cimento Se for comprar Você gasta mais de três mil reais Gasta Gasta De bloco você gasta Sete quilos você enche Quantos canteiros assim Ah sete quilos rapaz Se você for plantar de bloco Você planta um taião daqui Aonde eu moro Ah não Então o cara não dá conta não Você é o mesmo rapaz Daqui aonde eu moro Ah tá E essa semente seu braz O senhor pode deixar De um ano pra outro Que ela dura Tem algum lugar específico Pra deixar Ah eu deixo na geladeira Não Eu deixo Você tem que arrumar um baldo Entendeu Você arruma um baldo Bem fechadinho Aí você coloca ela Depois de você tampar ela Pode deixar Pode deixar lá Tem que deixar Num lugarzinho bem seco Você acredita que cimento de salsa Cimento de salsa Eu já cheguei a plantar Ela com dois anos de colhinho Dois anos de colhinho Ah então ela dura mesmo Seu brazo Não tem problema pra isso Tá certo Agora vai encher os canteiros Agora seu brazo Agora eu vou levar lá Pro outro lado Vai pro outro lado Vai lá pra casa agora Vou plantar lá Boa seu brazo Tá certo Vou ficar dando um giro Por aqui na horta O peito tá ali É o peito tá ali Eu vou gravar com ele agora Gravar ali Um escalonado de De alface que ele plantou Seu brazo Bom dia e obrigado Obrigado a você Se eu ver o planto Quando for mais tarde Eu vou ver mais Tá certo Esse foi o bate-papo Que eu tive aqui com o seu brazo Na propriedade dele Aqui no Jardim Santo Ângelo Em Mogi das Cruzes Eu convido a vocês A curtir nossas redes sociais Arroba o Agro Nosso Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Dá uma força pra nós No nosso Instagram lá Tô tentando Dar uma Levantada no Instagram Do Agro Nosso Tchau 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 Tchau